Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Lembrando que se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, é a TV Saúde Quanto. Eu respondo perguntas todas as semanas. Então, se você tiver uma pergunta interessante sobre saúde, transformação pessoal, lei da atração, prosperidade, como usar a mente a seu favor, epigenética, neurociência, física quântica, deixa aí sua pergunta. Quem sabe eu possa responder numa próxima edição, tá? Vamos então para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é de Maria Carmo, né? E ela pergunta o seguinte, Professor Wallace, lhe acompanho há um bom tempo, tenho aprendido muito. Minha pergunta, é possível libertar outra pessoa de crenças limitantes? Meu marido é muito inteligente, tem apenas a terceira série primária, mas foi mecânico de usinas até se aposentar. Sabe até ler parquímetro? E outras medidas. No entanto, afirma sempre e teimosamente que não tem memórias, por isso não estudou. Então, a pergunta do marido Carmo é se é possível libertar uma outra pessoa de crenças limitantes. Olha, marido Carmo, é o seguinte, todo o processo de mudança, todo o processo de transformação, ele é uma decisão pessoal. Nós não temos como mudar uma crença limitante de outra pessoa se a pessoa não toma essa decisão. Agora, nós podemos criar um ambiente favorável a isso. O que é um ambiente favorável a isso? Por exemplo, você pode contar histórias para ele de pessoas que tiveram, se superaram. Tem tantas histórias lindas de pessoas que não tinham alfabetização, que não tinham conhecimento universitário, e que fizeram revoluções. Não sei se você sabe, mas o dono da Apple, o dono da Apple e o dono da Microsoft, eles não se formaram. Ou seja, não tem uma formação acadêmica. Eles começaram a estudar e abandonaram a universidade. São gênios que mudaram o mundo. Então, tem muitos casos assim. Tem casos muito mais de pessoas de nível escolar muito baixo, mas que foram pessoas que se transformaram na vida, são pessoas que são exemplos na vida. Então, uma coisa é você ver filmes, é você ler livros sobre isso. Outra coisa é você também conviver com pessoas que são positivas, pessoas que não se deixam vencer. Porque, na verdade, uma crença limitante é um programa. É um programa que está girando ali no subconsciente. E um programa que está girando no subconsciente, ele só deixa de girar, primeiro, se você deixar de alimentar ele, de nutrir ele. Ou seja, você deixar de acreditar nele, você enfraquecê-lo. E você enfraquece como você, quando você começa a desconfiar, que existem outras possibilidades. E a outra coisa é você, para enfraquecer essa crença limitante, você precisa começar a introduzir um novo sistema de crença. É preciso começar a acreditar em novas coisas, em novas possibilidades. Na física quântica, é a física das possibilidades. Então, apresentar para ele esse universo de possibilidades, ou seja, a gente está criando essa realidade. Então, a realidade que ele vê hoje é a realidade que ele criou. Ele internalizou, ele imprimiu isso no seu subconsciente, está com um programa girando, que processou muito tempo, o próprio corpo, quimicamente, processou essa informação, e está nutrindo o cérebro com essa informação. E aí o cérebro vai pensando da mesma forma sempre. Então, você não tem como liberar ele da crença, mas você tem como criar. Então, procure, faz uma pesquisa aí no Google de pessoas que se superaram, de superações extraordinárias, pessoas simples, que são exemplos de vida, são pessoas simples, que fizeram a diferença no mundo. e aí você vai mostrando para ele que é possível. Se outras pessoas fizeram, ele também pode fazer. Mas a decisão é sempre da pessoa. O ambiente que a gente, os neurocientistas chamam de ambiente enriquecido, é a gente criar esse campo favorável para a pessoa sair do aprisionamento e trazer conhecimentos que mostram que aquilo é apenas uma coisa ali que você, como você fez uma impressão, você carimbou, carimbou, deu aquele carimbo. Não tem uma memória, sou isso, sou um coitado, a pessoa acreditou naquilo ali, o subconsciente ele projeta, como se fosse uma, a vida é uma tela de cinema projetada pelo subconsciente. Se você decide mudar esse padrão, então naturalmente que você tem como imprimir novas crenças. Mas a decisão é dele. Crie as melhores condições para ele de maneira amorosa. Cuidado, não vá querer mudá-lo. Querer mudá-lo é a tendência quando as pessoas sentem que o outro quer mudar, ele tende a resistir mais ainda. Então apenas sutilmente, de forma amorosa, crie condições favoráveis, mas sem querer impor. A imposição normalmente leva à resistência, porque lembre sempre que a decisão tem que ser dele, você não pode fazer isso por ele, ele é que tem que decidir mudar. E agora, gente, gostaria de convidar vocês, nós estamos iniciando a caravana quântica, que iniciamos nesse último final de semana em Recife, depois eu vou estar por Maceió, vou estar por Natal, vou estar por, deixa eu ver mais, Salvador, Petrolina, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, Brasília, Serra Talhada, minha cidade natal, que eu estarei fechando a caravana. Se você for de alguma dessas cidades aí, será um prazer encontrar você. E lembrando, reforçando o convite, que 2021, 22 de outubro, estaremos realizando o 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, um evento extraordinário, três dias de invenção, atendimentos, terapeutas gratuitos, pesquisadores do Brasil e do mundo e um ambiente muito enriquecido para possibilitar você aí se fortalecer nessa sua jornada. Tá bom? Então, aguardo você aqui em Recife, quem sabe a gente possa se encontrar em uma dessas cidades aí, eu vou estar fazendo palestras e workshop na maioria delas também. Quem sabe a gente se encontra por lá. Deixa aí, se gostou, a sua curtida, compartilha e a gente se vê na próxima TV Saúde Quântica. Um grande abraço e até lá. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza e que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. Música 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 Música